Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Seja louvado Jesus Cristo, Amém Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pelo Sinal da Santa Cruz, no Senhor dos nossos inimigos. Estamos no 28º dia da quarentena de São Miguel Alcângel, aqui na TV Católica Oficial. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos rezar a quaresma de São Miguel Alcângel. Rezemos a oração inicial. São Miguel Alcângel, defendei no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordeno-lhe Deus, santemente pedimos e vos prende a milícia celeste pela virtude divina. precipitando o inferno, santanais e os outros espíritos malignos. Tenham pelo mundo para perder as almas, amém. Repita, vamos rezar três vezes essa jacuatória. Sacratismo do coração de Jesus, tende piedade de nós. Lá da linha de São Miguel, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvinos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que é só de Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que é só de Deus Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade, que é só um único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rainha dos Anjos, rogai por nós São Miguel Acanjo, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe Dos exércitos do Senhor Rogai por nós Porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do fé Do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza Da igreja militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte da verdadeira fé Rogai por nós São Miguel, força daquele que combate pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as diversidades Rogai por nós São Miguel, araldo da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas Que estão no bugatório Vos, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas Depois da morte Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós São Miguel, vencedor de luz e fé Rogai por nós São Miguel Anjo da fé e da humildade Rogai por nós São Miguel Arcanjo Que reivindica os direitos inalienáveis de Deus Rogai por nós São Miguel, príncipe do céu posto de Deus Que é a igreja Do céu posto como guarda do novo povo Que é Deus Que é a igreja Rogai por nós São Miguel, vencedor contra as iniquidades dos séculos Rogai por nós São Miguel, patrão dos moribundos Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Pedoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Ouvimos, Senhor Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Tende piedade de nós Cristo, ouvimos Cristo, atendemos Rogai por nós Ó glorioso São Miguel, príncipe Da igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos De suas promessas Amém Oremos Ó Senhor Jesus Cristo Santificai-nos por uma benção sempre nova E concedei-nos Pela intercessão de São Miguel Esta sabedoria Que nos ensina A juntar riqueza no céu E a troca dos bens do tempo Pela eternidade Vos que viveis E reinais Pelo século dos séculos Amém Rezemos o anjo da guarda A oração do Santo Anjo do Senhor Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou Piedade divina Se me rege E me guarda 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 São Padre Pio De Pigostina Rogai por nós Glorioso São Miguel Vamos rezar agora A consagração A São Miguel Acângel Glorioso Gloriosíssimo Príncipe Das hierarquias Angênicas Valente Aralvo Deus do Altíssimo Zeloso Campeão Da glória Do Senhor Terror Dos anjos Rebeldes Amor e delícia Dos anjos Fieis Meu delitíssimo Acângel São Miguel Desejando Pente em ser Ao número Dos vossos Devotos E servos Hoje me ofereço E A vós Dou-me E consagro-me A vós Coloco A minha pessoa A minha família Bota sua família Nessa consagração Meus irmãos E os meus bens Sobre a vossa Prontíssima Proteção É muito Pouca coisa A ofertar Que Vós faço Sendo eu O miserável Pecador Mas não Duvido Que Vós Querei Aumentar o favor No meu coração E Proteger E proteger Aquele que A vós Recorre Recordar Aquele que De hoje Se coloca Sobre o vosso Patrocínio E de hoje E diante Proteger-me E assistir-me Em todos Os Em todas As Dificuldades Da Minha Existência Eterna Alcançar-me O perdão Dos meus Muitos e graves Pecados A graça De amar Deus De todo Coração O meu Deus O meu Doce Salvador Jesus E minha Mãe Maria E Imper Trai-me Os auxílios Necessários Para obter A Coroa Da Glória Defendei A Minha Alma Contra Os Inmigos Contra Os Seus Inmigos E Quando Chega A Hora De 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 Deixar Este Mundo Vinde Então Prince Gloriosíssimo Assistindo-me Na luta Final E Que O Vosso Cláudio Potente Afasta Para Longe Para Os Abísimos Da Morte E Que Derrotaste Em Combate Nos Céus Amém São Miguel Arcanjo Defender No Combate Seja Nosso Refúgio Contra Maldade Desse Lado Demônio Amém São Miguel Alcântio Defendendo No Combate Para Que Não Perencemos No Supremo Juízo Amém Estamos Em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Rece Por mim Não se esqueça Pelas Pessoas Que Estão Precisando De Oração Nos Ajude Se Inscrevendo Nosso Canal Compartilhando E Deixando Seu Like E Também Ativando O Sininho Para Notificações Dos Próximos Vídeos Deus Abençoe A Todos Pai Filho Espírito Santo Amém São Miguel Alcântio Rogai Com Nós